Olá, segunda série, tudo bem? Como combinado, vamos às correções das páginas referentes ao capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Capítulo 2 começa na página 187, aplicando conhecimentos. 1. Sente duas características que aproximam e duas que afastam os vírus dos seres vivos. A gente já conversou sobre isso, eu disse pra vocês que vai ter uma parte dos cientistas que falam que os vírus são os únicos seres vivos acelulares do planeta e vai ter uma parte dos seres vivos, dos seres vivos dos cientistas, que falam que os vírus não são seres vivos porque não tem célula, não tem metabolismo próprio. Quais são essas duas características aí que vai afastar e aproximar os vírus dos seres vivos? Características que aproximam, por exemplo, composição química, reprodução, evolução, código genético, pediu duas, a gente colocou mais aí. Características que afastam são essas duas, não ter célula e não ter metabolismo próprio. 2. A ilustração abaixo representa algumas etapas do ciclo reprodutivo do bacteriófago e uma bactéria. 3. A, B, C, D e E. Quer saber o que acontece em cada uma dessas etapas? Olha aí. Etapa A. Fixação do vírus na superfície da bactéria pela interação dos ligantes com os receptores virais. Lembra? Cada vírus, ele se liga à sua célula específica a ser parasitada. B, penetração do bacteriófago por injeção do DNA, como eu fiz lá na animação para vocês na nossa aula passada. C, multiplicação viral com reprodução de novas cópias de DNA viral e proteínas virais do capsídeo. Então, ele começa a trabalhar para a bactéria. D, montagem dos novos vírus com formação dos núcleos capsídeos. E E, liberação dos novos vírus da bactéria por lise celular. Olha aí. A, fixação. B, injeção. C, está trabalhando para a célula, começa a fabricar partes do vírus. D, montagem e liberação. A questão B pergunta para a gente assim. O ciclo reprodutivo ilustrado é lítico ou lisogênico? Justifique sua resposta. Qual dos dois há a quebra, a lise? O ciclo é o lítico, pois no final do processo ocorre a lise para a liberação de novos bacteriófagos. Ok? Questão 2A, B, questão 3. Sobre a AIDS, o retrovírus. Responda. O que significa a sigla AIDS? Anotem aí. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ok? Em inglês, aí ela é traduzida para o português. Ok? B, qual é o vírus causador dessa doença e como ele surgiu? O vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, esse vírus surgiu do CIV, vírus da imunodeficiência do símios, que é um vírus presente em macacos. Então, não é de hoje que vírus que estão parasitando mamíferos ou aves ou animais perto da gente começam a parasitar as nossas células. Ok? Então, veio daí. C. Qual é a principal célula parasitada pelo HIV e qual a sua função no organismo? A gente viu isso num videozinho que um biólogo fez, colocou lá e eu e apliquei na aula de vocês. Tinha uma animação mostrando, ligando lá ao nosso linfócito T. Qual o mais específico? Linfócito TCD4, cuja função é coordenar a resposta imunológica. Todos os glóbulos brancos vão participar da imunidade do corpo. Esse, o CD4, ele é o coordenador. Ok? E a D. Cite duas formas de transmissão da doença para o homem. Como que pega AIDS, HIV, sexo sem proteção, transfusão de sangue sem estar testado, compartilhamento de agulhas. Tá? Então, vai estar aí. Relação sexual sem preservativo, transfusão de sangue. Beleza? Quatro. A ilustração abaixo representa algumas etapas do ciclo do HIV no linfócito TCD4 humano. Aí mostra aqui a formação de novos vírus. Com base na ilustração e nos seus conhecimentos, responda. Como são denominadas e qual é o papel das enzimas 1 e 2 na reprodução do HIV? Primeiro dá um pause, identifica aí onde está a enzima 1 e aonde está a enzima 2. A enzima 1 é a transcriptase reversa, responsável pela produção do DNA viral a partir de RNA viral na célula hospedeira. Lembra, o HIV tem RNA, ele precisa conseguir traduzir tudo aquilo. Antes de mais nada, ele precisa dessa enzima, a transcriptase, que vai transformar RNA em DNA. E a 2 é a integrazi, responsável pela associação fusão do DNA viral ao DNA nuclear do linfócito TCD4. Ok? B, descreva com base na letra A, como ocorre a penetração do vírus HIV no linfócito TCD4. Como que acontece lá a integração? Bem, a penetração do HIV ocorre por meio da fusão do envelope viral na membrana plasmática do linfócito. Esse processo, o envelope viral se funde à membrana plasmática, nesse processo, da qual passa a fazer parte e ocorre a penetração apenas do núcleo capsídeo no linfócito. Ele não entra inteiro, né? Vai ter uma fusão das membranas e aí a entrada do núcleo capsídeo. E o que vai perguntar a letra C? Descreva com base na letra B, como ocorre a liberação do novo HIV. A liberação de um novo HIV ocorre por brotamento. Nesse processo, o núcleo capsídeo se aproxima da membrana plasmática do linfócito, que por meio de evaginação envolve o núcleo capsídeo e forma um broto, que logo se desprende da célula. A membrana plasmática da evaginação forma o envelope viral presente no HIV. Vamos ver tudo isso aqui acontecendo. Olha aí, fusão da membrana do linfócito com a membrana do vírus. Transcriptase reversa acontecendo aqui. Então, vai transformar a RNA em DNA viral. Depois, vai integrar, integrase, ok? Na sequência, ele precisa sair. Como que ele vai sair? Ele vai se aproximar da membrana. Essa membrana vai evaginar, significa que ela vai entrar, vai fundir, se soltar, liberando os novos vírus, ok? Sem destruir a célula, tá? Mas pode chegar ao ponto da célula não aguentar, mas no primeiro momento ela vai liberando vários e vários vírus sem ser destruída, tá ok? Então, vamos dar sequência aí. Questão 5. Em 2017, a vacina contra HPV passou a ser oferecida pelo Programa Nacional de Imunização, também a meninos de 12 e 13 anos. A imunização que já era oferecida a meninas pode prevenir o câncer em diversos órgãos. Sobre o HPV, analise as afirmativas abaixo. Segundo alguns dados da Organização Mundial de Saúde, o câncer no colo do útero, tá? Ele vai começar com o HPV, que é um vírus primo do HIV ali, que é transmitido também por relação sexual, ok? Então, começa com uma feridinha no útero e pode evoluir a um câncer, ok? Vamos lá. 1. O HPV é um vírus transmitido por meio do contato direto com pele ou mucosa infectada e no momento do parto, ok? Verdadeiro. 2. O HPV pode infectar homens e mulheres, adultos e crianças e o sintoma mais comum é o aparecimento de verrugas na região genital, verdadeiro também. 3. Nos homens, a maioria das lesões verrugas são encontradas no prepúcio, na glândula e no escroto, correto. 4. Indivíduos com vida sexual ativa devem se vacinar anualmente contra o HPV. Não, a imunização é feita uma única vez, tá bom? Não é anual. C. Então, fica a letra E, 1, 2 e 3, correta. 6. Sobre a febre amarela, responda. Qual é a diferença entre o ciclo urbano e o ciclo silvestre? Aqui a resposta dá 5, ok? E a resposta da febre amarela, questão 6. No ciclo silvestre da doença, os macacos são os principais reservatórios naturais e amplificadores do vírus. Desculpa. Os vetores da doença para esses animais são as fêmeas do mosquito silvestre, sendo os gêneros amagogos e sabetesos mais importantes da América do Sul. Nesse ciclo, o ser humano participa como hospedeiro acidental, quando se aproxima de áreas florestas. No ciclo urbano, o ser humano é o único hospedeiro do vírus. E a transmissão da doença ocorre por meio da picada da fêmea, do famoso, conhecido, Aedes aegypti. Muita gente fala que a pronúncia correta é Aedes aegypti. Em pessoas sadias que não foram vacinadas, ok? Então, a gente tem aí como resposta. Qual a diferença entre o ciclo urbano e silvestre? No urbano, o homem é o hospedeiro, no silvestre é o macaco, tá bom? B. Por que não devemos matar os macacos considerados reservatórios naturais do vírus? Por que a gente não mata o macaco? Os macacos não transmitem a febre amarela para humanos e servem como importantes sentinelas para alerta em regiões onde o vírus da febre amarela está circulando. Macacos mortos são analisados e caso positivo de febre amarela, os centros de controle epidemiológico tomam medidas profiláticas para evitar contaminação de áreas afetadas. A gente não tem que sair. A gente que invadiu o espaço deles para falar a bem e a verdade, né? Vamos lá. 7. A ilustração a seguir indica as fases do ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de algumas doenças virais humanas. Tá aí o desenvolvimento dele. Com base na ilustração dos seus conhecimentos, respondo. Qual fase é a A, B, C e D? A A a gente já sabe que é qual fase. Adulta, né? B, ovo, C, larva, D, pulpa. B, tem gente esquecendo da dengue aí e ela já tá com tudo aí contaminando e ela também mata, hein, galera? Que doenças podem ser transmitidas por esse mosquito para o ser humano? E olha o tanto que o lindinho tá transmitindo. D, dengue, febre amarela. Tem outras, né? Quais? Zica, cungunha. C. Porque apenas as fêmeas são responsáveis pela transmissão dessas doenças para o ser humano, tá? A fêmea, quando gestante, ela vai se alimentar do sangue para nutrir os ovos. Ó, as fêmeas são hematófagas, ou seja, alimentam-se de sangue e pode transmitir o vírus causador dessa doença. Os machos, mesmo estando contaminados com o vírus, não transmitem porque eles se alimentam de seiva de vegetais. Então, a fêmea, ela vai querer nutrir os ovos, aí ela se alimenta de sangue. Mas o macho não, tá? Mesmo ele tendo o vírus da dengue, ele não passa para o homem. Oito, para finalizar essa primeira parte. Em 2014, a imprensa noticiou exaustivamente o surto de febre hemorrágica provocada pelo vírus ebola. A figura a seguir destaca como age e se espalha essa ameaça. Aí aqui vai falando de sintomas, tem aí a inundação, choque séptico, infecção. A partir da análise da figura, considere as afirmativas a seguir. Aí a gente vai ter como resposta a afirmativa 1, incorreta. O ebola não utiliza o próprio metabolismo, né? Não existe vírus que faz isso. 3, também está incorreta porque a transmissão do ebola pode ocorrer pelo contrato direto de vírus presente no sangue ou em fluídos corporais de pessoas ou animais contaminados, tá? Então a 3 vai falar que ocorre pelo contrato direto com o bacilo. Não é bacilo, né? É vírus. É isso que está errado na 3. Fechou, galerinha? Então a gente começa agora a correção da página 224, tá? A figura a seguir representa uma célula procariótica. Por que essa célula é procariótica? Porque não tem núcleo definido. Ou seja, não tem carioteca separando aí material genético do citoplasma. Bem, cite o nome das estruturas indicadas pelos números 1 a 5. O que a gente tem aí? Tem a 1, a seta 1. Apontando aqui para o DNA, tá? O material genético. O 2 aponta para essa organela aqui, que é a única organela que a bactéria vai ter, que é o ribossomo, tá? Uma organela que vai fabricar proteína. A número 3, a gente tem a parede celular entre a cápsula e a membrana, certinho? E a número 4 aponta para o citosol, a parte fluída aí do citoplasma da bactéria. Número 5, para o flagelo, certo? Vamos rapidinho aqui para a 2. A 2 é para completar de acordo com aquele quadro que tem no livro que eu coloquei na aula para vocês. Com a fonte... Com a fonte de energia e a fonte de carbono, ok? Então, a gente completa lá na fototrófica ou fotossintetizante, quimiotrófica e heterotrófica. Beleza. 3. As bactérias são muito bem sucedidas no planeta, dentre outros fatores, pela sua capacidade de reprodução. Qual é o principal tipo de reprodução das bactérias? O principal tipo de reprodução das bactérias é a cisparidade, ou também chamada de divisão binária ou bipartição. O que é um esporo bacteriano? É um mecanismo de resistência da bactéria, ok? Ficaria assim. Esporo é a forma de resistência das bactérias a condições adversas do ambiente. Então, ela vai formar esse esporo caso ela perceba que o ambiente não vai ficar favorável à sua existência. E esse esporo, ele resiste até que o ambiente volta a ser o que ela queria, ok? Vamos para 4. A 4 era para dizer o porquê as bactérias modificadas por Boyer passaram a produzir insulina humana. Por que receberam? O que elas vão receber para começar a produzir insulina? Elas recebem sequência de DNA que codifica o hormônio. Então, quando ela recebe essa sequência, ela começa a produzir a insulina. E é a forma de insulina que menos tem contraindicação, efeito colateral nos seres humanos. 5 doenças humanas causadas por bactérias. Aí eu pedi para vocês fazerem a leitura. No livro tem muito mais de 5, tá? Cólera, tétano, tuberculose, sífilis e peste. E a resposta da B é perguntando sobre a função da bactéria no meio ambiente. Então, tá aí o motivo delas serem consideradas importantes para o ecossistema. Além da decomposição, o ciclo do nitrogênio devolvendo, né? Esse nutriente aí para circular, circular, passar por todos os níveis tróficos, ok? 6. Vai falar de uma doença presente no pulmão, tá? Qual é essa doença desse bacilo do gênero micobactério? Qual é essa doença aí que está tomando conta do pulmão? E a B vai perguntar como ocorre a transmissão dessa doença, tá? A C vai dizer o que significa dizer que as bactérias causadoras dessa doença é oportunista. Aí a gente está tratando da tuberculose, tá? Como ocorre a transmissão via as aéreas, tosse, espirro, tá? E o que significa dizer que é uma bactéria oportunista. Quer dizer que ela está no meio ambiente o tempo todo. Se a pessoa abaixou a imunidade, ela vai encontrar um lugar para ela se instalar. Então, é isso que quer dizer quando fala que a bactéria é oportunista, ok? Esse, vou cortar esse pedacinho. Esse tem aqui que está no camelo. Esse aqui eu não quero. A fresca daqui. Então, tá aí a resposta. Tuberculose, secreções respiratórias do doente. Isso significa de dizer que a bactéria não é perigosa em pessoas que estão saudáveis. Mas pessoas com imunidade baixa, ela se instala e desenvolve a doença. Ok? 5, 6, aí a gente vem para 7, já foi. 8, não, 7 ainda não foi não. Sobre cólera e sífilis, responda. Como ocorre a transmissão dessa doença? Como ocorre a cólera? Tá aí. Ingestão de água e alimentos contaminados. Como ocorre a sífilis? Relação sexual sem preservativo. Na letra B, vai perguntar que medidas profiláticas devem ser tomadas para o controle da bactéria. O que a gente deve fazer para prevenir cólera? Cólera, já que pega por água contaminada, saneamento básico, tratamento do doente, higiene pessoal, lavar os alimentos, ferver a água antes de beber. E a sífilis, já que pega por relação sexual ou da mãe para o bebê, a medida profilática é usar preservativo, tá? E o tratamento dos doentes. Finalmente, a 8 e última, a gente fica com a letra B, ok? Obrigado por assistir a aula até o final e na próxima aula, conteúdo novo. Façam todos os exercícios desses dois capítulos, tá bom, gente? Até mais!